Ei, ei, um, dois, três, testão. Um, dois... Que isso, gente? Roberta Miranda quer curtir cungunha? Então, não achei ninguém pra cantar, decidi cantar. Não existe cantar, meu amor. Você é ridícula, você desafina falando, não tem como. Me dá uma chance, rixa. Bora, vai, canta, Violeta. Atenção, Brasil. E a música começa assim. Não tem como, deixa de ser ridícula. Não tem como, a gente tem que arrumar uma cantora. Você achou ruim? Ruim, você tá sendo boazinha com você, né, meu amorzinho? Ruim, você não chegou nem no cu. Olha, deixa eu te falar uma coisa, você é traumatizante. Com licença, tudo bem? Só um minutinho que ele tá arrumando um pepino aqui. Meu Deus do céu. O que? Nayara Azevedo? Tudo bom, meu amor, prazer. Então vai, tudo bem? Segura ele, menina. Meu Deus do céu. Tudo bom, Nayara? Tudo bom, linda. Naná, deixa eu te falar. Posso te chamar de Naná? Claro, claro. Tá. Naná, é... Você veio parar aqui como? Quem te indicolou? Santana? Ai, amigo, na verdade, o que tá acontecendo? Eu vou fazer um show aqui perto, no meu carro tem um probleminha, e sou e... tô precisando de uma oficina. Você vê como é que é a vida, né? Cheio de coincidências. Cheio de coincidências. Vem parar na única vila do planeta que tem uma oficina. Graças a Deus da oficina, né, amiga? Eu nem acho que seja sorte, coincidência. Eu não acredito nisso. Eu acredito, assim, no destino. Entendeu? Eu acredito mais no destino. Violeta, quem que tava falando meia mão antes de Nayara? Era a Mayara e Maraíza, né? Mayara e Maraíza. Ó, Lu, minhas amigas, pelo amor de Deus. Gravei música com elas recentemente. Vem sempre aqui. Vem. Nossa, vira, mas engraçado, que eu nunca ouvi falar desse lugar. Ah, é porque aqui é um lugar muito pra viver, né, Violeta? Sim, aqui é pra você se sentir à vontade. É pra você sentir à vontade. Ninguém vai tirar foto com você aqui. Aqui é super tranquilo. Você é fofoqueira, você tem cara de ser fofoqueira. Que linda. Falou pra mim, morreu comigo. Acabou. Maravilha, então. Sabe quem tá vindo aqui? Conta. Alcione. Tá vindo toda sexta-feira aqui. Tá tendo sextaneja ou morra? Sextaneja ou não? É sextaneja ou da Marrom. Terça e quarta, que é Simone e Simara. Terça e quarta, que é Maria e Simara. Eu tô bombada aqui, então, querida. Só que você tá bombada. Eu venho. Primeira folha que eu tiver, eu venho aqui. Maravilha. Vem, vem sim. Mas, gente, mas, gente, por favor. Então, nosso papo tá incrível, mas eu tenho um compromisso em um show logo mais à noite. Eu precisava muito, muito, muito que vocês me ajudassem. Eu preciso de uma oficina. Eu levo você aqui perto. Aqui, do lado. Maravilha. Opa! Tranquilo, tranquilo. O que você tá precisando? Tá bom, viu? Isso aqui tá bom, viu? Normal. Na verdade, eu precisava só que eu carregasse meu celular. Como eu não avisei pra minha equipe que eu quebrei o carro, que eu tô aqui no meio... Onde eu tô mesmo? Ah, você tá na vila. Ah, é. Então, eu preciso mandar um localizador pra eles, preciso, né? Pode carregar pra mim, por favor? Posso, claro. Só demora um pouquinho pra carregar, porque a casa da Violeta é gato. Então, demora um pouco, né, Violeta? Mas não muito, né? Não. Porque eu preciso avisar o pessoal que eu tô aqui. Não, tá rapidinho, hein? Não rouba o celular da garota, hein? Vem, vou te mostrar aqui a... Vamos lá. Alô. Oi, é da produção? Oi, aqui quem tá falando é a nova gente da Nayara? Isso, é Violeta. Eu tô ligando só pra dizer que ela não vai mais fazer o show. Tá cancelado hoje, tá? Não, tá bom então. Obrigada. Tchau. 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 Obrigado.